Samba que balança é bom Samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom apetito do meu pai Samba que balança é bom Samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom apetito do meu pai Salve a Bahia, ioiô Salve a Bahia, iaiá Quem não sabe jogar capoeira Vire um pau, vale ensinar Fala-me Deus, o senhor São Bento Buraco velho tem cobra atento Fala-me Deus, o senhor São Bento Buraco velho tem cobra atento Zum, 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 zum Capoeira mata um Zum, 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 zum Capoeira mata um Samba que balança é bom Samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom apetito do meu pai Samba que balança é bom Samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom apetito do meu pai Salve a Bahia, ioiô Salve a Bahia, iaiá Pra quem não sabe jogar capoeira Vire um pau, vale ensinar Fala-me Deus, o senhor São Bento Buraco velho tem cobra atento Fala-me Deus, o senhor São Bento Buraco velho tem cobra atento Zum, 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 zum Capoeira mata um Zum, 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 zum Capoeira mata um Samba que balança é bom Samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom apetito do meu pai Samba que balança é bom Samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom apetito do meu pai Salve a Bahia, ioiô Salve a Bahia, iaiá Pra quem não sabe jogar capoeira Vire um pau, vale ensinar Fala-me Deus, o senhor São Bento Buraco velho tem cobra atento Fala-me Deus, o senhor São Bento Buraco velho tem cobra atento Fala-me Deus, o senhor São Bento Buraco velho tem cobra atento Zum, 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 zum Capoeira mata um Zum, 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 zum Capoeira mata um Samba que balança é bom Samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom apetito do meu pai Salve a Bahia, ioiô Salve a Bahia, iaiá Quem não sabe jogar capoeira Vire um pau, vale ensinar Fala-me Deus, o senhor São Bento Buraco velho tem cobra atento Fala-me Deus, o senhor São Bento Buraco velho tem cobra atento Zum, 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 zum Capoeira mata um Zum, 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 zum Capoeira mata um Samba que balança é bom Samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom apetito do meu pai Samba que balança é bom Samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom apetito do meu pai Salve a Bahia, ioiô Salve a Bahia, iaiá Quem não sabe jogar capoeira